Eu quero sentir novamente o teu tocar E na tendura o teu olhar Me dizeres que me veis tão perto de ti Tão perto de ti Quero britar para o mundo E dizer-te tudo Quero poder sentir que me perdi por ti É a liberdade, é a ilusão É a magia rara E ano-me ser contigo É loucura em mim Eu quero sentir novamente o teu tocar E na tendura o teu olhar Me dizeres que me veis tão perto de ti Eu quero sentir que já nada vai durar Eu e tu até o tempo preparar Me ilumina meu amor Eu quero sentir Quero britar para o mundo E dizer-te tudo Quero poder sentir que me perdi por ti E assim E a liberdade é ilusão É energia rara Eu e tu até o tempo preparar 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 Que já nada vai mudar Eu e tu até o tempo preparar Para iluminar o amor em nós Eu quero servir Ai, que sentimento Maravilha, somos de Santa Maria na nossa tarde Obrigada a todos, beijinhos queridos Viva a Santa Maria, que bom que quando regressa, obrigada Dia 13 de novembro, há concerto em Braga Compre os bilhetes